E aí nerds, beleza? Eu sou o Waka, bem-vindo ao Armadeira Nerd e hoje vamos falar sobre 5 curiosidades de Cuphead, o jogo que está em alta no momento desde o seu lançamento e, se você não conhece, Cuphead é um jogo de ação e tiros clássicos, com enorme ênfase nas batalhas de chefes. Ele foi inspirado nas animações infantis da década de 1930, com os visuais e efeitos sonoros feitos minuciosamente e recriados com as mesmíssimas técnicas dessa era. Sim, o jogo foi totalmente feito à mão, a sua parte visual, ele realmente foi desenhado. Então na aventura a gente consegue jogar como Cuphead ou Moogman, dependendo do modo, sempre um jogador ou cooperativo. A gente tem que atravessar por mundos estranhos, adquirir novas armas, aprender super golpes potentes, descobrir segredos ocultos e, o jogo mais bonitinho que seja, a história é pesada, pois trata de trato continhoso, afinal, não é à toa que está escrito Cuphead, don't do it evil. Então agora que você sabe o básico de Cuphead, vamos assim com curiosidades após a vinheta. O jogo já havia sido mostrado antigamente, se você não se lembra, durante a E3 de 2014, o jogo não tinha nenhum gameplay e apenas um vídeo de apresentação, como pode ser visto um pouco ao fundo, e já deixava claro o seu estilo visual tão característico que virou até um símbolo do jogo, né? Os visuais. Falando nos visuais, os desenvolvedores criaram mais 50 visuais totalmente diferentes para os protagonistas do jogo e sempre usando a questão de fazer objetos sólidos para não ter problema na questão de desenho e conseguir desenhar eles em qualquer ângulo. Uma história nada fofa. Na história do jogo, os personagens principais perdem uma aposta para o diabo em pessoa. Ao vivo, bicho! E então eles acabam vendendo a alma, né? Afinal, né? Trato cutinhoso que não vende a alma não é um trato cutinhoso de verdade. Eles acabam aceitando, né? Já que eles perderam, e aí eles podem trabalhar para ele colhendo as almas dos outros caras que perderam a alma para ele e não entregaram, para que assim os irmãos acabem se salvando. Chefões! Cuphead, na maior parte, ele é composto por batalha contra chefes, sendo que em torno de um quarto do jogo que se resume a passar de fase, e esses chefes dão muito trabalho, porque não dá para você decorar o padrão. Quando você se adapta ao padrão de ataque de um chefe, ele muda. Então você tem que se readaptar, tem que tentar esperar de tudo ter reflexo. É um jogo que traz a dificuldade de jogos antigos, como por exemplo, Ninja Gaiden na década de 1990, mas que você não pode se prender ao padrão de um golpe. Se você aprender o padrão, você consegue criar com mais facilidade. Mas não espere que o chefe sempre ataque naquela ordem de ataque A, B, C, porque às vezes ele pode botar D, C, B, C, A e por aí vai. Referências! Além do jogo possuir grandes referências visuais ao personagem Mickey, tem referência também ao desenho Evil Mickey Attack Japan, um desenho feito durante a Segunda Guerra Mundial, onde no desenho, um homem xícara enorme se transforma em um tanque de guerra. E aí, você sabia alguma dessas curiosidades? Você sabe mais alguma? Conte para nós, deixe seu curtir se você gostou do vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, clique no sininho para receber a novidade. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais com seus amigos para ajudar na nossa divulgação. Eu fico por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho